Gente, olha que surpresa agradável, olha o meu cacto, gente, florindo, meu Deus, que coisa linda, meu cacto rabo de gato, acho que é rabo de gato isso, ele era tão pequenininho, gente, que coisa linda, olha, tava jogado ali, eu nem tava mais olhando ele, acho que é porque tá na primavera, né gente, que eu não adubo já tanto tempo de botar água pra ele, tá até sem água, tadinho. E cacto não gosta de água, vocês sabem disso, né, eu nem coloco água nele, eu deixo a chuva molhar ele, mas como tadinho, ele tá florindo, olha, acho que é porque entrou a primavera, né, acho não, com certeza, entrou a primavera, ele tá lindo, gente, essa é a única planta que eu tenho, que restou de todas as outras, porque eu andei aí um tempo muito sem vontade de nada, sem vontade de cuidar de nada, andei um tempo aí parada com tudo, aí as minhas plantas morreram, gente, tem uma serra aqui, ô Jesus, eu mereço, né, leva tudo em silêncio, mas amém, glória a Deus, importante é vocês estarem vendo essa belezura, olha, gente, eu não acredito que o meu cacto tá florindo, ele tá jogado, eu nem cuido dele, não boto adubo, não boto nada, gente, vou cortar porque já vem música, oi! Então, é isso, gente, eu queria mostrar pra vocês, a única planta que restou de todas que eu tinha, que eu andei um tempo aí sem vontade de nada, de cuidar de nada, parada mesmo, aqui, vai abrir aqui outro, ó, outra, aqui, ó, outra florzinha vai abrir aqui, coisa linda, outra aqui, ó, que lindo, gente, amei, grande surpresa agora de manhã pra nós, cacto florindo, que lindo, bem-vindo à primavera, amei!